Olá, agora falaremos sobre o uso do instrumento com base em rubricas para acompanhamento do desenvolvimento de competências socioemocionais. Vamos abordar a aplicação de rubricas em formato lápis e papel e atualizações dos cadernos de respostas e do manual do aplicador. Por isso, se você já conheceu outras versões desse material, fique atento às atualizações. Vamos ver o caderno de respostas? O caderno de respostas com as rubricas foi reformulado e agora contém 19 páginas, sendo que a primeira página contém o cabeçalho no topo e já segue com as instruções de como utilizar as rubricas que são apresentadas nas duas primeiras páginas. Para que seja realmente fácil de entender, as rubricas nessas instruções não se referem a uma competência socioemocional, mas a uma que praticamos todos os dias, sobre o cuidado com os nossos dentes. Nas páginas seguintes, já são apresentadas as rubricas socioemocionais, sendo que elas foram organizadas de modo que cada competência fosse apresentada uma por página. Veja que há linhas específicas para os espaços dedicados à autoavaliação do estudante para as quatro aplicações do ano e logo abaixo um quadro para a data e comentários dos estudantes referentes à autoavaliação. Logo abaixo, espaços dedicados à avaliação do professor desse mesmo estudante e depois um espaço dedicado ao registro do consenso entre a autoavaliação e a avaliação do professor quando houver, que deve ser registrado após os momentos de devolutivas ou feedbacks do processo do uso do instrumento. Perceba que agora a rubrica socioemocional que tratava de um exemplo específico foi para o material do professor, podendo servir como recurso adicional para atividades pedagógicas que o professor pode criar para trabalhar as competências em sala de aula. Além disso, as páginas referentes às competências pré-determinadas para cada ano escolar também trazem espaço para traçado do objetivo de desenvolvimento intencional ao longo do período letivo corrente. Esse espaço deve ser preenchido pelo estudante apenas se aquela competência for escolhida por ele como alvo após os momentos de devolutivas entre professores e estudantes. Retomamos que para o uso das rubricas é extremamente importante a leitura e o acompanhamento e o segmento das instruções contidas no manual do aplicador, para que haja uniformidade de procedimentos e assim as interpretações feitas dos resultados oriundos do uso do instrumento sejam seguras e confiáveis. Lembramos também a professores e formadores que é extremamente importante passar pelo processo de autoavaliação e da simulação da avaliação do professor, pois assim vocês conhecerão o instrumento por meio da experimentação, os degraus ou níveis de habilidades nas rubricas e também farão um exercício de auto-reflexão extremamente importante para todo o trabalho formativo. Vamos conhecer agora um pouco mais sobre a avaliação formativa? A avaliação formativa permite ao professor acompanhar os passos intermediários dos alunos para alcançar suas metas de aprendizagem. A avaliação formativa ocorre quando o tempo da interpretação dos resultados da avaliação permite que ela seja feita de modo a favorecer a aprendizagem e também quando a finalidade do uso da informação é fornecer feedback ou devolutivas para tomada de decisão enquanto a aprendizagem está em curso ou fazer inferências ou declarações sobre o desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes em prol dessa aprendizagem. Assim, veja que o que caracteriza a avaliação formativa é o tempo da interpretação e a finalidade para a qual ela será usada e não o instrumento em si, sendo possível assim lançar mão de diversos tipos combinados de instrumentos para se interpretar os resultados de maneira que sirvam aos propósitos formativos. Veja na imagem a seguir uma ilustração dos processos envolvidos na avaliação formativa, sendo as devolutivas o elemento central do desenvolvimento de estratégias de aprendizagem autorregulada. A ideia é que um processo alimente o outro. A partir do estabelecimento de objetivos de aprendizagem do estudante realizado em conjunto com seu professor, devem ser promovidos espaços para devolutivas ou feedbacks quando então se promove uma autorregulação do aprendizado, ou seja, contribuições de professores e alunos para o planejamento de passos ou estratégias para se alcançar os objetivos e como acompanhá-los. O processo pode se repetir continuamente, porque a devolutiva também alimenta os objetivos de aprendizagem. Desse modo, a fase 1 da aprendizagem autorregulada refere-se ao planejamento, ou seja, a análise de tarefas, estabelecimento de metas e planejamento de comportamentos. A segunda fase é a de desempenho, em que são acompanhados comportamentos, emoções e motivação. A terceira fase é a de avaliação, em que há autorreflexão com base nas devolutivas. A seguir, uma ilustração que pode significar o passo a passo dos processos. Perceba que nesse caminho, aluno e professor refletem sobre si mesmos e suas competências socioemocionais. Depois, aproveitam-se de espaços promovidos pelo professor para definirem em conjunto as metas de aprendizagem, bem como para o planejamento de passos e estratégias para o alcance dessas metas. Esses momentos de devolutivas podem ser realizados em atividades grupais e entre pares, sempre mediadas pedagogicamente pelo professor, e podendo fazer uso de inputs por escrito do professor, e também por meio do diálogo individual entre professor e estudante. Vejam como os passos do uso das rubricas, que são o método empregado no instrumento do diálogo socioemocionais, respeitam as premissas da avaliação formativa. O passo referente à autoavaliação do aluno o ajuda a pensar sobre si mesmo e seus níveis de desenvolvimento, ou seja, tratam de metacognição. Os passos 2, 3 e 4 ajudam a dar informações adicionais ao estudante e oportunizam uma contribuição individualizada do professor no processo de autorreflexão por meio de problematização, ou de pares, na sala de aula. Sobre o passo 3, a devolutiva deve ser feita na perspectiva do aluno e acompanhar todo o processo de uso das rubricas, podendo ser expressa de diferentes formas, como veremos mais adiante. Sobre o passo 5, importante atentar-se para a individualização do processo. Por exemplo, como essa escolha deve considerar os conteúdos produzidos nos projetos de vida de cada estudante. Os passos 5 e 6, referentes à escolha das competências e ao traçado dos objetivos desejados são oportunidades de autorregulação da aprendizagem, ou seja, de planejamento, criação de estratégias e passos para o alcance do objetivo do estudante, para o estabelecimento de combinados entre professor e aluno quanto a metas de aprendizagem e de atribuição de sentido para o que se faz. Por fim, o uso das rubricas em diversos outros momentos do ano letivo permite a estudantes e professores acompanharem o progresso dos estudantes conforme o que eles mesmos estabeleceram, em conjunto com o professor, como metas para si, e se essas metas continuam fazendo sentido para eles. O objetivo da avaliação formativa é o envolvimento profundo dos estudantes em estratégias metacognitivas, ou seja, de planejamento pessoal, acompanhamento e autorreflexão, assim, favorecendo o processo de aprendizagem autorregulada, dando a eles poder de orientar e supervisionar o próprio aprendizado para que se tornem aprendizes mais comprometidos, responsáveis e eficientes. A seguir, abordaremos alguns conceitos importantes sobre o exercício prático de devolutivas que queremos propor para a solução diálogos socioemocionais. Todos eles foram extraídos com base no conhecimento da literatura e depois apresentaremos alguns exercícios práticos em devolutivas em atividades pedagógicas para os professores utilizarem esses conceitos importantes na prática com os estudantes. Antes de qualquer atividade, é essencial atentar para o clima em sala de aula, sendo importante estabelecer uma cultura em que professor e aluno sejam parceiros em prol da aprendizagem, ou seja, deve haver uma cultura de confiança e respeito entre ambos. Ao professor, cabe assegurar também a motivação e a autoconfiança dos estudantes, a abertura ao diálogo e fazer perguntas mais do que dar respostas. Aqui, ressaltamos o conceito de horizontalidade em sala de aula, sendo estudantes e professores parceiros no processo e que o professor possa usar dessas oportunidades de interação para praticar e desenvolver suas próprias competências socioemocionais. É importante ter em mente as contribuições que se possa fazer para favorecer a metacognição dos estudantes. Isto é, oportunizar espaços para pensarem sobre si mesmos e sobre seus pensamentos, sobre como praticam as competências, como as aprendem e como acompanham esse aprendizado. A autorregulação é um fenômeno intrínseco ao processo formativo, ou seja, é parte inerente a ele, pois envolve a tomada de decisões sobre as próximas metas de aprendizagem, nesse caso de desenvolvimento socioemocional, o planejamento de passos ou estratégias para alcançá-las e sobre como acompanhá-las. Importante atentar também que as metas de aprendizagem que podem ser estabelecidas sofrem influência da auto-eficácia do estudante, ou seja, de suas crenças sobre suas capacidades para desenvolver as competências. Se eu acredito fortemente que sou capaz de desenvolver determinada competência, muito provavelmente as minhas metas de aprendizagem dessa competência serão mais ambiciosas do que as de alguém que não acredita na sua capacidade desse mesmo aprendizado. Quando se abordam as estratégias para devolutivas, os dados oriundos de levantamento da literatura têm mostrado que os melhores momentos para as devolutivas são tão logo elas façam sentido para o processo de aprendizagem, inclusive fazendo proveito de todas as oportunidades que surgem em sala de aula, não apenas nas especificamente delineadas para que elas ocorram após o uso do instrumento com base nas rubricas socioemocionais. Sobre quanto comunicar, nem de mais, nem de menos, mas a quantidade certa para o que é relevante para o momento, o uso das rubricas relevantes para o ano escolar. Sobre como comunicar, pode variar de devolutiva por escrito, oral ou entre pares mediadas pedagogicamente pelo professor. E sobre para quem comunicar, podem ser individuais ou grupais. Grupais quando fizerem sentido para o todo e individuais apenas para aquele estudante em particular. Quanto ao conteúdo da devolutiva, ou seja, sobre o que discutir, deve-se atentar para os seguintes pontos. O primeiro ponto importante é o foco a ser dado. Neste caso, a contribuição do uso das rubricas é facilitar o planejamento do professor quanto ao fornecimento de devolutivas, deixando claro as competências a serem discutidas, já que são avaliadas claramente uma por vez. Também porque podem permitir ao estudante a reflexão sobre o processo empregado para praticá-lo em seu dia a dia e sobre como se organizar para isso e desenvolvê-la. Cuidado com afirmações de cunho pessoal, como bom menino, pois esse tipo de foco não contribui formativamente. Outro ponto trata-se da comparação. Aqui, as rubricas também são importantes, pois a ideia é que não haja julgamentos e o uso das rubricas permite a comparação de como o estudante pratica as competências com critérios estabelecidos psicometricamente por meio dos degraus, favorecendo a comparação ao longo do período letivo com o seu próprio aprendizado. Outro ponto refere-se à função das devolutivas, que deve sempre favorecer a aprendizagem, descrevendo-se o desempenho sem julgamentos de qualquer tipo. E, por fim, a valência. Aqui é importante considerar o quanto as competências mais e menos desenvolvidas podem interferir na aprendizagem de outras que se queira e também o alcance dos objetivos descritos no projeto de vida do estudante. Ainda sobre o conteúdo a ser abordado, deve haver clareza, de forma que seja empregado o vocabulário adequado e, para isso, as rubricas também podem contribuir, pois houve a preocupação de escrevê-las na linguagem dos jovens. Especificidade, e aqui a contribuição das rubricas envolve a avaliação de uma competência por vez e o uso de tom adequado, com respeito, empatia, vendo o estudante como agente do processo e de modo inspirador. Aqui, o professor também pratica suas competências de empatia, respeito, comunicação assertiva, entre outros. Por fim, é importante lembrar o estudante também dos potenciais do bom uso do suporte social em seu entorno, ou seja, quem e ou o que ao seu redor pode ajudá-lo a aprender o que precisa aprender e a atingir os seus objetivos. As devolutivas devem ser realizadas na aula seguinte ao uso das rubricas, ou seja, depois da autoavaliação do estudante e também depois da avaliação que o professor faz do estudante. Está sendo disponibilizado em nossa plataforma um material com uma proposta de atividades que operacionalizam as considerações que trouxemos aqui a respeito de devolutivas, sugerindo quando, de que forma e a que públicos trabalhar as devolutivas com base no uso das rubricas do Diálogo Socioemocionais. Acesse esse conteúdo completo lá. Importante! Os registros de consenso quando houver e de trajetória de desenvolvimento socioemocional nas competências escolhidas pelos estudantes somente devem ser realizados após esses momentos de devolutivas propostos. Estas são as referências utilizadas neste material que podem também ser consultadas. o resultado. Então, vamos lá.